Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Ivan Kertzmann e, juntamente com o professor Frederico Amado, uma grande autoridade do direito previdenciário brasileiro, somos os coordenadores do livro Revisaço do INSS. Este livro é bastante interessante para quem se prepara para o concurso do INSS. Por quê? Porque ele traz questões de direito previdenciário. Essa eu e o professor Frederico Amado fomos os responsáveis por elaborar com muito cuidado cada questão. Elaborar a questão não, elaborar a resolução da questão. A questão foi feita pelas bancas de concurso público. Então a gente está sempre resolvendo questões de concurso público com comentários atualizados. A legislação pode ter mudado, mas o comentário está sempre atualizado porque o livro é de 2019. E traz também todas as provas, as últimas provas do concurso do INSS, não só de previdenciário, como das outras matérias que também compõem o programa de direito previdenciário dos concursos do INSS. Então, para você que está se preparando para o INSS, vocês vão ter uma grata surpresa se adquirirem o livro, porque ele realmente vai dar o que vocês precisam estudar fazendo questões de concurso público com comentários atualizados. Quantas mais questões de concurso público vocês fizerem, maior será a chance de aprovação. E um dos problemas de questão de concurso público que vocês encontram em sites é saber o que você vai selecionar como questão de concurso público. Então, se o seu foco está no INSS, nada melhor do que fazer todas as provas anteriores dos concursos do INSS. E essa é a proposta do livro, fazer essas provas com comentários atuais, feitos por especialistas de cada uma das áreas. E nós somos os representantes da principal matéria que vocês vão encontrar no concurso público, que é o direito previdenciário. Então, fica a dica e um forte abraço para vocês.